A Paz do Senhor a todos, eu sou o pastor José Gonçalves e hoje eu quero compartilhar com você a minha experiência pentecostal. Como e quando eu fui batizado no Espírito Santo? Pois bem, eu fui batizado no Espírito Santo no ano de 1990, na Assembleia de Deus de Altos, Piauí, onde eu me congregava naquela época. O dia era 24 de dezembro, uma quarta-feira, uma experiência inesquecível. Naquela noite, eu juntamente com outros irmãos, estávamos ali para participar de um culto de adoração a Deus e fomos desafiados a ir até a frente para receber a oração, para sermos batizados no Espírito Santo. E naquela noite, Deus nos tratou com muitos ali, que estavam ali presentes, de uma forma especial. E eu estava ali também, buscando a presença do Senhor em oração. O Senhor me deu a graça e eu fui quebrantado diante do Senhor. E lembro que uma irmã da igreja se aproximou de mim, pôs suas mãos sobre a minha cabeça e intercedeu. E naquele momento, eu fui mergulhado no Espírito. Interessante que eu percebi que na minha mente, naquele momento, apareciam algumas palavras diferentes, palavras em outras línguas, palavras de uma língua que eu não conhecia. E eu tinha certeza que se as pronunciasse, eu estaria sendo batizado no Espírito Santo. Na verdade, eu senti dentro de mim uma convicção muito clara, muito forte, que Jesus havia me batizado no Espírito Santo. Antes mesmo de eu pronunciar alguma daquelas palavras, mas aquelas palavras que estavam na minha mente ou no meu espírito que o Senhor colocou, me deu a convicção que o Senhor havia me batizado no Espírito Santo. Eu pensei comigo, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Então, eu simplesmente pronunciei aquelas palavras. Quando eu abri minha boca e pronunciei aqueles sons, comecei a articular aquelas palavras que pareciam mais um balbuciar, conforme Isaías 28, falarei por lábios gaguejantes, exatamente aquilo que Paulo disse. Quando eu falei aquelas palavras, rios de água viva transbordaram do meu interior. Aquilo que Jesus falou em João 7,37, rios de água viva, 37 a 38, fluirão do seu interior, cumpriu-se literalmente na minha vida naquela noite. Então, à medida que eu falava aquelas palavras, mais palavras se juntavam àquelas, se somavam àquelas. Então, foi uma experiência maravilhosa. Na minha mente, eu estava, eu estaria dizendo, eu pensava que eu estava dizendo, Jesus, eu te amo. Só que, na verdade, as palavras saiam em outras línguas. Foi uma experiência gloriosa, uma experiência que, como diz os pentecostais da antiga geração, é a maior experiência depois da conversão, depois do novo nascimento. Não existe uma experiência maior e mais gloriosa do que o batismo no Espírito Santo. Por isso, eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, que ainda não passou por essa experiência, buscar o batismo no Espírito Santo, porque a Escritura é bem clara, ela diz assim, a promessa diz respeito a vós, diz respeito a todos quantos estão longe e a todos quantos nosso Senhor chamar. Se você é um crente, você é lavado no sangue de Jesus, você é regenerado, você tem direito a essa bênção maravilhosa. É um distintivo pentecostal, é um distintivo das Assembleias de Deus no Brasil e no mundo, e é um distintivo bíblico, a evidência do batismo no Espírito Santo. Busque, porque com essa experiência virão outras experiências profundas. Você vai mergulhar no rio do Espírito de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e você seja batizado com o Espírito Santo. Amém. A promessa é para vós e vossos filhos, uma realização CGADB e CPAD.